Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, como anda o processo de implantação das câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo? A Justiça de São Paulo deu 30 dias úteis para que o metrô apresente provas de que o sistema de reconhecimento facial que a companhia pretende adotar não fere a legislação de proteção dos dados. Essa lei entra em vigor em agosto deste ano. Isso aconteceu em fevereiro e, portanto, nós aguardamos para esses dias novidades nesse processo que deve ser acompanhado por todos. A decisão de instalar um sistema de câmeras com reconhecimento facial tem como argumento básico facilitar a identificação de suspeitos de crimes, pessoas desaparecidas, que eventualmente poderiam estar entre os quase 4 milhões de pessoas que usam o metrô diariamente. A tecnologia será fornecida por um consórcio formado por empresas da França e da Irlanda que ganhou uma licitação de mais de 58 milhões de reais. Não houve debate público sobre o assunto e isso é muito grave. É preciso entender que as câmeras de reconhecimento facial dependem de grandes quantidades de imagens armazenadas em bancos de dados para que, ao capturar a imagem de alguém, sejam capazes de compará-la com outras e identificá-la. Então, o primeiro problema é saber de onde vêm as imagens que serão usadas. Outro problema muito sério é que a margem de erro ainda é alta e existem problemas não solucionados com o treinamento dos algoritmos que fazem essas comparações. Eles costumam errar resultando em altas taxas de incriminação, por exemplo, de pessoas negras. Agora, temos que lidar com um novo problema que é o racismo algorítmico. Mas como são montados esses bancos de dados usados nos sistemas de reconhecimento facial? As imagens usadas para compor os datasets, esses conjuntos de dados organizados que treinam os sistemas de reconhecimento facial, são extraídas de vários bancos de dados. Por exemplo, as fotos coletadas durante a emissão do RG no estado de São Paulo. Esse é o caso do recém-inaugurado sistema da polícia civil aqui do estado de São Paulo. Mas vem também, no caso de muitas empresas, de câmeras de vigilância instaladas no mundo todo, de sistemas de biometria, como celulares e computadores que usam a nossa carinha como senha, e dos coaquilhões de registros que nós vamos largando pelas redes sociais, como o Facebook, o YouTube, o Instagram e o Flickr. Isso mostra que boa parte do arsenal de imagens que move a indústria do que vem sendo chamado de capitalismo de vigilância é fornecido por nós. E essa situação nos põe diante do mais desconcertante paradoxo da política das imagens na contemporaneidade. Nós somos vistos, ou seja, supervisionados, a partir daquilo que nós vemos, as imagens que nós produzimos e os lugares em que nós estamos. Dito de outra forma, os grandes olhos que nos monitoram vêm pelos nossos olhos, sem que nós sejamos capazes de enxergá-los. Esse tema demanda ainda muita discussão e outras informações. Nós continuamos na próxima semana. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman Economia por Gilson Schwartz Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? O tema hoje é a frustração com o crescimento econômico no Brasil. São dados que revelam uma realidade, de fato, trágica de empobrecimento, de desaquecimento dos investimentos, de encolhimento do Estado. Tudo isso levando a uma deterioração de indicadores na área social, na área da criminalidade, na área de saúde. E esse quadro, que já não é animador, vem agora sofrer o abalo adicional e muito significativo da pandemia do coronavírus. Resta saber o que vão fazer todos esses defensores de um discurso anti-globalização, protecionista, nacionalista. Será que eles acreditam que fechar as fronteiras aos imigrantes vai resolver a questão do coronavírus? Será que o pessoal que o tempo todo denuncia a internacionalização da economia acredita que com medidas de proteção ou de incentivo, de subsídio do Estado às empresas de um país, é possível conseguir uma taxa de crescimento mais alta e se isolar dos problemas do resto do mundo? Curiosamente, é um vírus que vem lembrar que o grau de globalização, de internacionalização da economia hoje, ele é irreversível. Ele se dá num nível em que um vírus não pode ser controlado. Por mais que se fechem aeroportos, por mais que sejam cancelados os eventos, há uma textura e uma estrutura de cooperação internacional que já chegou a um nível que é irreversível. Portanto, quem é contra a globalização, quem nos últimos anos andou na procura de bodes expiatórios fora do país, para os problemas do país, com o coronavírus perde, com certeza, pelo menos a ilusão de um argumento. O fato é que as soluções têm que ser rápidas, têm que ser heterodoxas, têm que ser inovadoras para evitar uma recessão ainda maior do que atingiu a economia mundial com a crise de 2008. A economia mundial nunca se recuperou dessa recessão e há mesmo quem diga que crises financeiras levam sim a uma deterioração em indicadores de governança, de sociabilidade, de educação e de expectativas com relação ao futuro. É como se a humanidade tivesse uma baixa de resistência. E aí um vírus que é, em tese, em princípio, evidentemente um fator puramente ambiental, é algo que vem da natureza para nos assustar, para ameaçar, na realidade, não é de todo despropositado perceber que essa vulnerabilidade acontece no tempo, na sequência de uma das maiores crises financeiras da história do capitalismo. É difícil desassociar, é difícil não perceber que há, na retórica antiglobalizante, a busca de um bode expiatório que não corresponde à realidade. Professor, que medidas de política econômica podem ser tomadas? Vimos agora recentemente, já nos últimos dias, o Banco Central americano rapidamente decretou um corte da taxa de juros. E mesmo essa medida extrema, em que um Banco Central coloca a defesa do nível de atividade econômica acima dos temores de inflação, que contraria toda uma tradição de ortodoxia, de priorizar os interesses da estabilidade monetária sobre a necessidade do crescimento econômico, tudo isso parece que vai rapidamente sendo descartado numa corrida também em pânico, por medidas de emergência que evitem o pior. O Brasil tem um desafio ainda maior, porque desde antes do coronavírus, já estava impregnado na nossa política econômica, essa percepção de que é preciso sacrificar, reduzir o crescimento, reduzir o tamanho do Estado, reduzir os direitos sociais, tudo em nome de uma suposta sustentabilidade e transparência financeira. Mas a realidade é mais complexa. Já está claro que a retórica antiglobalização é um engodo. Resta saber até quando o discurso do ajuste ferrenho, recessivo, que reduz a demanda, que reduz os direitos sociais, vai ser apresentado como uma panaceia numa situação que no resto do mundo praticamente ninguém mais acredita nesse tipo de conversa. Semana que vem voltamos, comentando as tendências de política, economia e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, semana passada faleceu o jornalista Celso Pinto, um dos fundadores do Valor Econômico. O que ele representou para o jornalismo econômico brasileiro? Celso Pinto foi um dos melhores jornalistas do Brasil e possivelmente o melhor na área da economia. As suas colunas eram exemplares em termos de qualidade e da apuração de informações, a importância que ele dava, a relevância dessas informações e muito pouca opinião pessoal. Ele era muito preciso em todas as colunas que ele escreveu para a Folha de São Paulo, para a Gazeta Mercantil e depois para o Valor Econômico. E, como você disse, ele foi um dos fundadores do Valor Econômico que começou a circular no ano 2000. Naquela época, havia dois grandes jornais de economia no Brasil, a Gazeta Mercantil, que era líder do setor, e o Diário do Comércio e Indústria, o DCI. Hoje, só o valor que sobrevive. A Gazeta Mercantil deixou de circular em 2009 e o DCI, em setembro do ano passado, depois de 85 anos de vida. Isso prova que, neste século até agora, o jornalismo econômico passou por momentos bastante difíceis no Brasil, como toda a imprensa, mas o setor especificamente dedicado à economia e negócios, mais ainda. No entanto, recentemente, tem havido novas iniciativas que mostram que esse tipo de situação pode se alterar. Professor, considerando as questões que a internet traz para o jornalismo, que a gente já vem discutindo em colunas anteriores, a velocidade com a qual a informação circula, quais os desafios do jornalismo econômico? Pois é, curiosamente, no caso do jornalismo econômico, a internet pode ser uma grande aliada. E também existe o fato de que no Brasil, nos últimos três ou quatro anos, tenha havido um aumento muito grande da participação de cidadãos, pessoas físicas, na Bolsa de Valores, no mercado de ações. Por exemplo, entre 2017 e 2019, a base de investidores, pessoas físicas, cresceu 123% no Brasil. Hoje, já há 1,6 milhão de pessoas que usam, que compram e vendem ações nas Bolsas de Valores. E a velocidade da informação, nesse caso, é fundamental para que o acionista possa tomar as suas melhores decisões. Agora, os desafios são grandes, entre outros, no caso brasileiro, porque tem havido a participação crescente de bancos e de corretoras de valores no negócio de jornalismo. Por exemplo, o Banco BTG comprou a revista Exame. A XP, corretora de valores, é quem domina o veículo InfoMoney. O C6, que é um banco, também tem o seu veículo econômico. Então, vai ser muito importante observar como é que essas entidades financeiras vão ser, ao mesmo tempo, os atores, que já são, e os proprietários de veículos jornalísticos. Vai ser importante observar se não haverá conflito de interesses, como que, se não vão se confundir os papéis do dono do veículo, que, ao mesmo tempo, é um agente financeiro. Mas, de qualquer maneira, é importante realçar que o setor do jornalismo econômico, que passou por uma carência muito grande durante os primeiros 20 anos desse século, agora parece estar no aguardo de boas notícias que começam a ocorrer. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Temos dois casos comprovados de coronavírus na cidade de São Paulo e o medo está tomando conta da população. Precisamos ter medo dessa nova febre, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Bom, nos dias de hoje, existe um temor grande em todos os países por causa dessas febres que, mesmo acontecendo à distância, como no caso da China, rapidamente atingem proporções globais. e isso desperta medo. Medo é corrida, por exemplo, comprar máscaras, tanto que você não encontra hoje quase máscara cirúrgica na cidade de São Paulo e medo de você fazer coisas como, por exemplo, viajar. Muita gente acha que esse medo é demasiado, e é verdade. Objetivamente, não há razão para pânico. E isso leva a uma certa, digamos, crítica às pessoas a esses procedimentos que demonstram temor. Mas será que isso é tão fora da razoabilidade, esse temor? Eu acredito que não, porque as febres sempre despertaram na espécie humana o temor. Veja, no início, as febres eram colocadas como uma punição de Deus, isso até no Gênesis, se você for ver bem, Deus pune o pecado de Adão e Eva, tirando deles a doença, a saúde, a vida eterna e condenando-os à doença. Êxodos, coloca as sete pragas do Egito, são praticamente um compêndio de molestas infecciosas. E era intuitivo, então, que uma doença causada que aparecesse de forma inusitada e súbita, causada por um agente invisível e incompreensível, pudesse ser confundido com uma influência divina. Isso foi muito bem relatado, o temor e a devastação que acontecia quando se morria de forma muito pouco digna, com púlsulas no corpo, causada pela peste e sangramento. Começa até com Tucídides, quando ele escreve a história da guerra do Peloponeso e ele descreve a morte de Péricles e mostra as consequências de uma grande febre, não só sobre o esforço de guerra, com a grande perda de número de soldados, mas da população de Atenas e com o desregramento e a desorganização da estrutura social. Você pode ver Boccaccio quando ele faz o Decameron, onde ele faz uma crítica de costumes e mostra, através dos contos, de dez jovens que se isolaram da peste de Firenze, procurando escapar daquela morte, digamos, aquela sensação, e o Boccaccio descreve claramente a sensação de abandono, de morrer sozinho, aonde mães abandonavam os filhos e cônjuges abandonavam o outro cônjuge para... você não tinha vizinhos, você isolava as pessoas dentro de casa para morrer sozinho de uma forma indigna. E isso vai pelo Defoe, Daniel Defoe, que escreve um romance histórico que narra a peste de Londres do século XVII, e assim vai por diante, até chegar no Albert Camus, quando no seu livro A Peste, ele mostra o que aconteceu em Orã, com uma peste bubônica, e faz uma analogia da peste, mostra as consequências e também faz uma analogia com o nazismo, com a ideia de uma coisa devastadora que chegava, se abatia e desorganizava a sociedade. E a peste trouxe, então, com ela sempre o terror, as febres sempre foram terror. No início a peste negra, depois foi com a varíola, depois com o tifo, com a cólera, e assim foi acontecendo ao longo do tempo. Professor, então o medo de hoje tem razões históricas de existir? Então, o terror de hoje, ele é fruto não só do medo atual, mas também, no meu entender, de um passado histórico de temores frente ao desconhecido. E é por isso que nós, profissionais de saúde, nós, sociedade, devemos entender o receio, por vezes infundado como hoje, que é despertado pela presença de um vírus novo que circula na espécie humana. Bom, é isso que tinha para hoje e vamos até a próxima oportunidade. Agradeço sempre por estar nesse espaço falando com vocês. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e meio ambiente. Por Paulo Saldiva Corpo e Movimento Por José Carlos Farah A prática regular de atividade física ajuda no tratamento da Síndrome de Burnout, uma doença caracterizada por esgotamento profissional e distúrbio emocional com sintomas de exaustão, estresse, esgotamento físico e mental. Em geral, são recomendadas terapias médicas com psicólogos e psiquiatras. Porém, o exercício físico tem demonstrado ser um excelente coadjuvante porque diminui a ansiedade, a depressão e melhora a autoestima do paciente. Olá, que facilita o intercâmbio de informações entre os profissionais de saúde do mundo todo. A Síndrome de Burnout também é conhecida como esgotamento profissional porque ela está diretamente relacionada ao trabalho e é descrita como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com muito êxito e que se caracteriza pela sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho e a eficácia profissional reduzida. É um distúrbio psíquico relacionado especificamente ao contexto profissional que tem consequências físicas. Leva a tensão emocional descontrolada, estresse crônico geralmente provocado por condições de trabalho sejam físicas, emocionais e psicológicas desgastantes onde a pessoa não consegue se controlar. Profissionais das áreas de educação como professores, saúde, como enfermeiros e médicos e insegurança como policiais correm risco maior de desenvolver o transtorno porque trabalham direto com a população. Os sintomas típicos da síndrome de burnout são refletidos em atitudes tais como agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapso de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e aí vai a baixa autoestima que pode levar a outras doenças. O diagnóstico é clínico e associado à psicoterapia e o uso de medicação específica faz parte do tratamento. Mas, o que quero destacar que é o mais interessante é que a prática da atividade física regular se contrapõe a todos esses sintomas listados acima. Como já apresentado nessas colunas, há muitos trabalhos que relacionam, por exemplo, a diminuição de ansiedade, a depressão, a melhora da autoestima com a prática da atividade física. Professor, como orientar pessoas que sofrem com síndrome de burnout? Como já citado anteriormente, o diagnóstico médico é muito importante a partir desse momento em que começa o tratamento, seja ele psicoterapico ou não. E também a melhora nas relações de trabalho que é a causa principal do problema. Sem ela, eu não consigo trabalhar. O médico não consegue uma possível solução. É a condição básica do tratamento. Mas o que destaco é que a prática da atividade física pode prevenir esses sintomas e as pessoas acometidas pela síndrome passam melhor tanto pelo processo na relação de trabalho e melhorar essa relação como também no tratamento, ou seja, após síndrome. Então a prática da atividade física ela entra sim como coadjuvante nesse tratamento e importantíssimo. A prática da atividade física é importante que ela se contraponha a todos os sintomas que nós já comentamos. Este é José Carlos Fará falou comigo e Ivanir Ferreira para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna envie um e-mail para ouvinte arroba USP ponto BR aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento por José Carlos Fará. Observatório da Inovação com Glauco Arbix Bom dia, professor Glauco. A sede virtual e como sempre o alvo são as mulheres. Agora tem um novo aplicativo chamado Deep Nude. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Tecnologia, como todos sabem ou conseguem perceber, elas têm um potencial enorme para ajudar a melhorar a vida das pessoas pelo mundo todo. Mas também é sempre bom lembrar e esse alerta acaba adquirindo um significado cada dia maior, é bom lembrar que a tecnologia também pode ser orientada para fazer muito mal para as pessoas. Veja, recentemente um instituto de renome internacional que faz pesquisas sociais denunciou a existência de um aplicativo desses que as pessoas baixam pela internet chamado Deep Nude. No Desprofunda, vamos fazer uma tradução mais livre, que se utiliza de técnicas ultra sofisticadas de inteligência artificial exatamente para tirar a roupa das mulheres. O primeiro que chamou a atenção é por que só as mulheres é porque, na verdade, como os algoritmos com o aplicativo aprendem exatamente quando ele é alimentado por fotos e o autor do algoritmo que ele que fez, o desenvolvedor, ele talvez tenha alguns problemas especiais com as mulheres, mas a explicação dele foi que ele utilizou fotos de mulheres porque elas estavam mais facilmente acessíveis pela internet. E ele alimentou com milhares e milhares de fotos e o que ele faz é que a partir de uma foto de uma mulher vestida, o aplicativo tira evidentemente o que aparece como o nu que aparece, a nudez que aparece não é exatamente a nudez real. Mas, como a técnica é muito sofisticada, ela funciona como se fosse. Tanto é que viralizou, se tornou um hit pelas redes todas, correu todas as mídias sociais, internet, whatsapp, e evidentemente causando, provocando problemas muito fortes para as pessoas. No caso, é bom lembrar, as atingidas foram mulheres, mas, concretamente, todos os grupos chamados de minorias, os LGBTs, todos eles são alvo desse tipo de assédio que ocorre com muita frequência nos dias de hoje. as atenções estavam sempre muito voltadas para o mundo da política, principalmente quando foram reveladas ações vindas de operadores russos em 2016, nas eleições de 2016, que, na verdade, transformaram pessoas, personalidades afro-americanas e colocaram essas pessoas em posição de ataques frontais contra outras pessoas, na verdade, com o único objetivo de acirrar animosidade entre elas e conturbar o ambiente eleitoral, no caso, na época, nas eleições que elegeu o atual presidente Trump. Professor, precisamos ligar mais um sentido de alerta no desenvolvimento de tecnologia? isso coloca bem um alerta para a gente, inteligência artificial é chave, ela aponta para um futuro promissor, mas é fundamental que as empresas, pesquisadores e as autoridades públicas trabalhem para diminuir esse tipo de risco, esse tipo de ataque. Não é fácil, mas é fundamental que haja uma ação conjunta, inclusive com sistemas legais para punir, para encontrar, identificar e punir os seus organizadores. Lembre-se, tecnologia não é neutra, não é que a deep nude, a nudez profunda tem um duplo uso. Na verdade, é um algoritmo voltado para o mal, está orientado para isso, um algoritmo sem nenhuma moralidade, sem nenhum traço de moralidade que exige, antes de mais nada, um tratamento ético, regulatório e chamado à responsabilidade. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação com Glauco Arbix.